Tem muita gente por aí copiando programas na internet para fazer alguma coisa com o Arduino. Você acha aí que isso está certo? Ou mais ainda, você acha que isso dá certo? Olha, quem já fez isso sabe do que eu estou falando. Nesse vídeo, nós vamos fazer juntos. Eu montei aqui um projetinho, nós vamos pesquisar na internet alguns programas para resolver o que eu quero e vamos ver no que vai dar. E olha, já te adianto que a gente vai aqui quebrar a cabeça em algumas coisas e nesse vídeo eu vou te explicar o que você tem que fazer para que você consiga fazer com o Arduino o que você quer. Se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Flávio Guimarães, eu sou formado em Ciências da Computação, sou especialista em desenvolvimento de software e Arduino. Estou trazendo essa minha experiência para que você também entre nesse mundo da tecnologia moderna e divertida. E esse aqui é o canal para você aprender se divertindo. Vamos então ver o que acontece quando a gente fica copiando programas por aí? Vamos ver o que fazer? Vem comigo! Primeiro eu vou te explicar a lógica desse projeto que nós queremos fazer. Mas já te adianto que é importante você seguir esse vídeo até o final. Lá no final eu vou deixar um pulo do gato que será um prêmio para quem chegou até lá. Olha, o projeto que nós vamos fazer é baseado em um display de LCD e em um teclado matricial. Eu quero que ao digitar no teclado, a informação digitada apareça no display. Veja que nós já temos o projeto completo, o Arduino, o display e o teclado. Mas vamos começar a pesquisa e você verá que se você ainda não sabe fazer essas conexões, na pesquisa você vai resolver isso. Isso não é problema. Então, naturalmente eu vou começar a pesquisar pelos módulos e como ligá-los, como programá-los no Arduino. No seu navegador, na busca, vamos colocar aqui como teclado. Olha lá, já está a pesquisa que eu fiz há pouco. Teclado matricial Arduino 4x3. É o que eu estou utilizando, que são quatro linhas de botões por três colunas de botões. Várias páginas que eu já encontrei, poderia já entrar com um tutorial, são muito completos. Tem um aqui que eu já encontrei exatamente o que eu quero com esse teclado. Vamos entrar nesse site. Esse aqui é um blog que eu encontrei, chama Eletrônica para Todos. Um abraço para o criador desse blog. Eu achei ele bem detalhado, muito bacana, viu? Se ele quiser entrar em contato aqui com a gente no canal, vai ser um prazer. Gostei do conteúdo deles. Realmente eles são muito bons. Então veja que, como vários blogs que eu poderia encontrar por aí, eu tenho o diagrama de conexões. Nesse caso aqui é um pouquinho diferente, porque eu estou usando um teclado, um modelo diferente. Então tudo isso tem a ver. Eu teria que pesquisar um pouco mais para achar um teclado específico como o meu. Mas, salvo aqui as diferenças de conexão, eu também encontrei aqui algumas explicações de como que ele funciona e comecei a encontrar programas. Então olha, aqui começa a nossa pesquisa de programas. Então vamos lá, olha, achei um programa prontinho. Então eu vim aqui, copiei para a ideia do Arduino. Está aqui o programa tal qual, estava lá no site. E carreguei. Vamos carregar. Programa carregado. Aqui eu tenho que abrir o monitor serial. Ele está dizendo lá, olha, aguardando o acionamento das teclas. E aí eu vou testar, olha, tecla 1, 2, 5, 9, asterisco, 7. Está vendo? Está tudo funcionando. Todas as teclas estão funcionando. Então você deve estar se perguntando, poxa, mas então resolvido. É só copiar e colar e está tudo pronto. Para o teclado funcionar é isso mesmo. Mas não terminamos ainda o que queremos. Queremos que o que eu estou digitando no teclado apareça no display. Então vamos procurar agora por um programa para o display. Vamos voltar no navegador. E vou pesquisar agora por display, LCD. Esse display possui um módulo chamado I2C, que permite uma conexão com o Arduino com apenas 4 fios. Vamos então procurar por esse display. Encontrei aqui nesse blog Arduino e companhia. Também é um outro blog que eu recomendo. Pessoal da Arduino e companhia, fica um convite para entrar em contato com a gente, para a gente poder também trabalhar junto aí para o nosso público, querido público, trazer mais conteúdo. Veja, mesma coisa, o blog muito bem montado. Toda a explicação desse módulo que eu acabei de falar, explicação do endereço que esse módulo tem lá na programação. Isso é muito importante. Tem blogs que não explicam isso, depois a gente fica quebrando a cabeça. Eu só vou te acrescentar que existem mais endereços dependendo dos módulos. Hoje em dia eu já vi módulos com endereços diferentes desses. Mas tranquilo, toda a explicação e pronto. Achei aqui o programa que eu queria. Então, mesma coisa, eu vou selecionar tudo isso e vou copiar para a ideia do Arduino e vou carregar. Está lá todo o programa completinho, sem pôr nem tirar. Vamos carregar. Prontinho, terminou de carregar. E veja, já apareceu um texto no display. Então, o Arduino já estava funcionando com o teclado e agora já está funcionando com o display. Bacana, agora falta juntar essas duas coisas, né? Se você não sabe, entenda que ao carregar esse programa do display, nós apagamos o programa do teclado. Então, primeiro problema aí. Temos que juntar as coisas, porque sempre que a gente carrega um programa, o que já estava carregado é apagado. Então, vamos abrir aqui um novo programa. Selecionei todo o programa de display, copio para cá e selecionei todo o programa do teclado e copio para cá. Olha lá, que bacana. Então, se eu juntei os dois programas, eu acredito que agora vai funcionar, certo? Vamos carregar. Opa, olha isso aqui, pessoal. Um monte de erro. Um monte de erro. E ele não carregou. Olha lá. Redefinição do void setup. Então, o que aconteceu? Tem algumas coisas em um programa que ela é individual para um programa Arduino. Então, veja, não podemos simplesmente sair copiando, sendo que nós temos que unificar a lógica. Ou seja, são duas lógicas diferentes e nós precisamos juntar. Então, em primeiro lugar, existem aqui duas funções num programa, que são as funções setup e loop. Essas funções, elas são únicas num programa Arduino. Do jeito que a gente colocou aqui, nós acabamos tendo duas setups e duas loops. E além dessas duas funções, nós temos um cabeçalho, ou seja, coisas que a gente pode colocar antes das duas funções. Então, nós precisamos juntar também os cabeçalhos. Então, você deve estar falando pronto. Agora terminou. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos pegar o cabeçalho desse segundo programa, certo? Antes da função setup. Olha lá. Que bacana. Então, eu vou mover esse cabeçalho para cima, juntamente com o cabeçalho do primeiro programa. Certo? Então, juntei os dois cabeçalhos. Agora, na função setup, nós vamos juntar as duas funções setup. Então, temos essa primeira. Vamos pesquisar a segunda. Vou pegar tudo o que está dentro, entre as chaves. E colo. Pronto. Olha lá. Vou até alinhar aqui e deixar arrumadinho. Então, agora temos apenas uma setup. A outra vamos apagar. Loop, a mesma coisa. Vamos pegar tudo o que está no loop da segunda e vamos colocar no loop da terceira. E vamos apagar o loop. Unificamos o cabeçalho. Unificamos a função setup e unificamos a função loop. Vamos agora carregar. Vamos ver o que vai dar. Será que vai funcionar? Vamos ver. Ele está compilando. Isso significa que ele está procurando por problemas. Opa, está carregando. Carregou. Então, pronto. O nosso programa já está finalizado. Vamos ver se eu apertando o teclado aparece no display. Hum, não. Não aparece. Olha só. Ainda não consegui atingir o meu objetivo. Por que, pessoal? Porque apesar de ter conseguido juntar dois programas em um, com essas dicas que eu acabei de dar, eu continuo tendo duas lógicas que não são compatíveis entre si. Ou seja, são duas lógicas que foram feitas separadamente. Uma não vai se integrar com a outra simplesmente porque eu quero. Nós precisamos entender essas duas lógicas e precisamos criar nossa própria lógica com o que queremos. Então, vamos voltar aos dois programas e entender as duas lógicas. Vamos ver aqui o programa do teclado. Qual é a lógica que nós temos aqui? No cabeçalho, nós não temos lógica. Temos apenas uma preparação do programa. Então, aqui não temos muita dificuldade. Talvez sim, com a mudança da lógica, com a criação de uma nova lógica, a gente vai precisar mudar algumas coisas no cabeçalho. Mas, a princípio, a lógica passa a estar dentro das funções. Então, no caso da setup, não temos muita lógica aqui. O Arduino aqui simplesmente vai mostrar na tela esses textos. É isso que ele faz e inicia aqui a comunicação serial. No loop, aqui sim, nós temos a lógica em que quando uma tecla for pressionada, está vendo esse if? Se a tecla for pressionada, então ele mostra a tecla na tela, lá no monitor serial. E a tecla que foi pressionada está dentro dessa variável tecla pressionada. Veja que a gente precisa saber de programação. Preciso entender o que é esse comando if, essa tecla pressionada, que é uma variável, que foi, que ela obtém o resultado desse comando meu teclado getKey. Então, nesse comando getKey, o Arduino vai e lê a tecla pressionada. Então, com essa tecla pressionada, se foi pressionada, ele mostra na tela. Veja que a gente está começando a criar nossa lógica. Ou seja, se eu já sei como pegar uma tecla aqui no programa e onde que essa tecla está, que nesse caso está nessa variável, Então, agora eu vou entender a lógica do display para finalmente fechar a minha lógica. E olha, tudo isso você aprende lá no curso de Arduino, hein? É importante você conhecer os comandos, saber para que eles existem e ir aprendendo os comandos numa ordem didática. Isso é o que eu recomendo, porque tem coisas aqui que podem parecer muito complexas. Por exemplo, esse char. O que é isso? Calma! Aqui é importante você entender que isso aqui é uma parte da memória em que nós demos um nome para essa parte, que vai se chamar tecla pressionada. E nessa memória do Arduino, nós iremos guardar a tecla que foi pressionada. Então, vai ficar lá na memória a tecla que foi pressionada. E, dessa forma, sempre que a gente quiser resgatar o que foi pressionado, a gente usa essa variável tecla pressionada. Vamos agora para o programa do display. E vamos entender a lógica desse programa. Novamente, no setup não temos muita lógica, temos apenas o início. Veja aqui o comando begin, que inicia a comunicação com o display. Então, isso já está lá naquele programa que juntamos e deve ficar assim. No loop, olha, aqui nós temos alguns comandos em que está ligando a luz de fundo do display, está colocando o cursor do display em uma posição e está escrevendo uma informação no display. Mudando a posição do cursor, escrevendo outra, espera um tempo, desliga a luz de fundo do display e depois espera mais um tempo. Aqui, nesse display, como ele não tem luz de fundo, a gente não está conseguindo ver essa lógica. Vamos trocar o display, ok? Eu vou desligar o Arduino. Vamos trocar esse display. Eu vou colocar o outro display que tem uma luz de fundo. Vamos ligar. E olha lá, está vendo que ele fica piscando a luz de fundo? A cada segundo, ele desliga e depois liga, e assim por diante. É importante entender que esses comandos que estão dentro de loop, eles ficam sendo executados infinitamente. Bom, então agora nós sabemos como mandar uma informação para a tela. Sabemos até algo que não vamos precisar, que é ficar piscando a luz de fundo. E sabemos como capturar uma tecla do teclado. No setup, nós podemos iniciar o LCD e podemos manter aqui o serial do jeito que está. Aqui não tem problema, porque o que for para o serial, tanto faz. Posso apagar ou posso deixar. O importante do que eu quero é que vá informação para o teclado. No loop, olha só, nós temos, ele está ligando o fundo da tela. E repare aqui, ligar o fundo da tela, como queremos que a tela fique sempre acesa, não faz sentido ficar aqui sendo ligado constantemente. Onde nós podemos pôr isso? Lá no setup. Vamos ligar lá. A gente liga uma vez e pronto, vai ficar ligado até o final. Depois, nós temos a posição do cursor, ou seja, posição 00. E aqui estamos com alguma coisa sendo escrita. E se alguma coisa sendo escrita, nós queremos que seja a tecla pressionada. Então veja, o programa da tecla pressionada, nós vamos mover para no início do loop, porque nós queremos que o Arduino primeiro veja se a tecla foi pressionada. Porque se ela foi pressionada, essa tecla fica guardada nessa memória. E agora, com essa tecla, nós queremos mandar essa informação para o display. Então vou copiar a variável e aqui, em vez das aspas e o texto, nós vamos colocar a variável. Não queremos escrever mais nada na tela, isso a gente vai apagar. E não queremos que fique mais piscando, isso também a gente vai apagar. E olha só, eu não falei que ele fica rodando isso infinitamente, em uma velocidade muito rápida. Então ele vai ficar escrevendo também, muitas vezes, desnecessário. A gente não quer que ele fique escrevendo muitas vezes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele escrever apenas quando a tecla for pressionada, dentro desse comando if. Aqui sim, nós queremos que ele escreva na tela quando a tecla for pressionada. Só que, posicionando o cursor, cada vez que a gente aperta a tecla, o que vai acontecer? A segunda vez que eu aperto a tecla, o cursor do display volta para a posição 00. Então a gente vai escrever a segunda tecla em cima da primeira. Por isso, esse cursor, nós vamos colocar ele também no início, lá no setup. Quando inicia, vai para o cursor 0. Depois, não precisa mais. Vamos compilar e vamos ver agora o que acontece com o nosso programa. Pronto, ele não está mais piscando. Agora, eu começo a apertar e olha lá. Está vendo? Eu aperto a tecla e ele manda a tecla para o display. Então veja que entendemos uma lógica, entendemos a outra lógica e juntamos as duas em uma nova lógica. Aqui, como são duas lógicas simples, eu copiei tudo, juntei e fui ajustando. Em muitos casos, quando essas lógicas são mais complexas, é importante você ir escrevendo sua nova lógica do zero. Você vai num programa, entende alguma coisa, copia uma linha e traz para cá. Vai no outro programa, copia outra linha e traz para cá. Pouco a pouco, você vai montando a sua lógica, sempre lembrando em câmera lenta como o Arduino pode estar executando tudo isso. Porque o Arduino executa com muita rapidez. Veja, quando eu aperto uma tecla, ele passou por todos esses comandos. Ele colocou a tecla na memória, ele viu se houve um aperto de tecla, ele mandou isso lá para o monitor serial e mandou isso para o display. Ele fez tudo isso. E para você que ficou até o final do vídeo, olha, parabéns, muito obrigado, e eu vou te dar agora um bônus com um pulo do gato, sempre que você for utilizar algum módulo I2C. Você se lembra que lá nós vimos que existe um endereço, lá no blog mesmo, que no programa, veja, isso eu nem expliquei, passei por cima, mas olha só, no programa, lá em cima no cabeçalho, quando eu preparo o display para ser programado nesse sketch, esse primeiro parâmetro é o endereço do display. Olha só, o meu endereço aqui é esse 0x3f. Então, agora eu vou te dar uma dica de como descobrir qual é o endereço do que você tem ligado no Arduino. Você pode ter mais de um display, mais de um dispositivo I2C, quantos você quiser. Então, olha, faça o seguinte, vamos procurar por Scan I2C Arduino. No próprio site do Arduino, nós vamos encontrar esse I2C Scanner. Vamos clicar nele. Você vai descer um pouquinho, e aqui você tem um programa. Esse programa você pode simplesmente copiar todinho ele, e aqui sim, como nós vamos rodar ele tal qual, não precisamos nos preocupar sequer com a lógica. Vamos colar na IDE, numa nova tela, e carregue esse programa no seu Arduino. Vamos carregar, vou salvar, pronto, já está carregado. Com ele carregado, você vai abrir o monitor serial, e pronto, ele já vai procurar por todos os dispositivos, e todos os que ele encontrar, ele vai mostrando. Olha lá, por enquanto ele só encontrou esse 3F, mas se ele tivesse encontrado outros, ele estaria mostrando. Então, se você não sabe qual é o endereço desse, ligue apenas ele no Arduino, rode esse programa, e você vai saber qual é o endereço dele. O endereço é definido no circuito eletrônico do módulo. Por isso, ou você busca a documentação do fabricante do módulo, ou você usa esse programinha para escanear, para saber qual é o endereço do seu módulo. E não se esqueça, curso de Arduino e o curso de robótica.net. No curso de robótica.net, você aprende sobre Arduino, mas de uma forma aplicada na robótica, com materiais bem acessíveis, e de forma bem tranquila, para você ir pouco a pouco se divertindo, e aprendendo sobre Arduino, e desenvolvendo a sua lógica de programação. No curso de Arduino, você aprende a parte eletrônica, a teoria da eletrônica, para que você possa fazer os seus projetos, e também você desenvolve a programação, chegando até em nível avançado. Lá você pode até criar bibliotecas, saber como as bibliotecas funcionam por dentro, e muito mais. Te espero lá e aqui no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti